Você não tem muito espaço em casa e quer cultivar plantas? Então aposte nas mini plantas. Elas não ocupam muito espaço por serem compactas, ou seja, menores no tamanho. Então eu vim com duas opções de plantas para serem cultivadas dentro de casa. E a primeira delas é o mini lírio da paz, uma planta linda e melhor, considerada mística, que absorve as energias negativas dos ambientes e das pessoas. Essa planta gosta muito de sombra e o solo tem que estar úmido, mas não encharcado. As regras podem ser de 3 a 4 vezes por semana. Nos dias mais quentes é adequado borrifar água em suas folhas. Sendo uma planta imponente, adora sombra e são fáceis de cuidar e excelentes purificadores. O verde intenso das suas folhas e flores, brancas, adicionam um toque de elegância a qualquer ambiente. Por isso é muito bonita essa planta em uma sala, por exemplo. Para fazer essa planta florir, deixe-a próxima de uma janela e com bastante luz indireta. Sua reprodução é por divisão de torceira. Remova a planta do vaso, incluindo a terra e a raiz. Puxe a muda, desembarassando as raízes da planta mãe e plante em um vaso de tamanho apropriado, com furos na base, para a drenagem da água. Quanto ao substrato, pode ser terra, areia e um composto orgânico, como humus de minhoca ou esterco bovinho. E a segunda planta que eu indico é o mini imbé. Essa é a planta linda, que gosta de umidade, sombra e sono adubado. Pode ser regada duas vezes por semana. Para reproduzir essa planta, basta desmembrar uma parte do caule, contendo folhas e esperar secar. Se você não quiser esperar secar, você pode colocar cola instantânea e assim plantá-la. Demora um pouquinho a pegar. Mas quando pega, fica linda. Olha só as imagens das folhas dessa planta. É linda, não é o brilho dessas folhas. Então, quando você plantar, você faz uma mistura de terra, areia e acrescida com um pouco de adubo orgânico, tipo, humus de minhoca, ou casca de ovo triturada, pó de café. Você faz uma mistura e você planta a sua plantinha. E rega, de três a quatro vezes por semana. Assim, você terá uma planta resistente, bonita, para dar uma repaginada em um ambiente que está caidinho. Super recomendo essa planta, o mini imbé. São duas plantas lindas, não é? Tanto o mini lírio da paz, quanto o mini imbé. Essas são as duas opções que eu super recomendo para você que quer cultivar plantas e que não tem muito espaço em sua casa. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês me deem um joinha e que vocês se inscrevam em meu canal. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.